Muito bem pessoal, voltamos agora ao vivo à meia-noite 24 Para compartilhar algo da parte do Senhor Hoje tivemos aqui um culto de vencedores ao qual Deus falou de maneira extraordinária A palavra do Senhor nos alimentou de maneira extraordinária Quero mandar um beijo aí agora lá para o meu amigo Edgar Costa É Edgar, estou com saudade de você, viu? Deus te abençoe Pessoal, vamos lá, nós vamos estar esperando aí o pessoal entrar conosco aí Para a gente compartilhar uma poderosa palavra que Deus nos abençoou hoje aqui no nosso culto de vencedores Vai deixando aí um ok, quem está me ouvindo, se está saindo o áudio aí perfeito Ok, dá um ok aí, vê se está perfeito o áudio, que agora estou com o microfone aqui Microfone de lapela da Rádio Crônicas Então vai dando um ok aí Glória a Deus, ô Tony, dá um glória a Deus aí se tiver tudo certo O áudio está bem? Está me ouvindo bem? O Tony aí acabou de entrar, um beijo, Tony Tivemos um culto abençoado, né meu filho? Ah, Edgar também, um beijo no coração aí, Edgar Regina López acabou de entrar, o pessoal está entrando Vamos ver quantas pessoas aí a gente consegue falar ao vivo Tiago, Cadoche, Débora Costa entraram, sejam bem-vindos Amém, Tony? Palavra maravilhosa, sobrenatural, meu pastor, amém? Muito bem, querido Está me ouvindo bem aí, Tony? Está dando para ouvir bem? Ok, então está ótimo Pessoal, é isso aí Nós vamos esperar aí mais uma galera entrar aí Para a gente compartilhar Para a gente compartilhar aí essa palavra poderosa Que o nosso Deus nos entregou hoje no culto de vencedores, tá? Lembrando que eu estou aqui ao vivo Agora é meia-noite e 26 Nós queremos dormir, né? Agraciados aí por uma palavra poderosa Então, você que daqui a pouco vai estar dormindo, né? Vai estar sonhando Deus, ele vai liberar uma palavra agora Daqui a pouquinho, só esperar mais o pessoal aí Daqui a pouquinho uma palavra maravilhosa aí Para aqueles que vão sonhar, né? Porque os sonhos de Deus vão se concretizar na sua vida Eu tenho certeza Um beijo aí para a Júlia, acabou de entrar Pastora Chapada, te amo, olha lá Manda um tchauzinho Olha o tchauzinho da pastora aí Elayne Alves A paz, pastor A paz, Elayne Um beijo, querido Tudo bem? Olha aí Leonardo Acabou de entrar Léo Pastor Leonardo Meu amigo E meu compadre, né? Como é que está a minha filhada aí, Léo? Um beijo Muito bem Elin Oliver Silva Glória a Deus Pastor Parreira, amém? Sejam bem-vindos aí Gostaria de compartilhar uma mensagem daqui a pouquinho aí Com vocês Sobre algo da parte do céu Que nós fomos agraciados aí Para uma revelação da palavra Aqui na igreja Ah, pastor Silvaldo Um beijo Um beijo Como que é que fala isso? Hashtag Pastor Silvaldo Isso aí Bom, gente Eu estou aprendendo aqui Mexendo nesses negócios Facebook Meu filho está aqui O meu técnico aqui Esse aqui é o meu técnico Ele que Ele que Ah, não É desse lado aqui Não Desse lado Desse lado Desse Desse lado aqui Vem desse lado aqui Aê Desse lado Esse aqui é o meu filho Juan Dá um tchauzinho lá, Juan O Juan Ele é o meu técnico De som e vídeo Ele que preparou tudo Essa live aqui Para ela acontecer ao vivo Instalou tudo certinho Aqui para o papai Então É Olha Elaine Alves Vou ao seu ministério Para matar a saudade Peço oração Elaine e família Amém Nós vamos orar sim Em nome de Jesus Viu Elaine Elaine Alves Que Deus te abençoe Bom, pessoal É assim Tem muita gente aí Que está entrando Olha o Rodrigo Costa Ribeiro Rodrigão Que saudade Um beijo Como é que está o pastor Carlinhos Pastora Sueli Manda um beijo para eles Tá bom Isabel Bassi Também acabou de entrar Minha prima Jalberte Almeida Prado Oh, pastor Prado Deus abençoe Pastor Prado Muito bem Pessoal Seguinte Estamos aqui Com bastante gente aí Eu quero Eu quero compartilhar Todos os personagens Todos os personagens Nessa passagem aí Que tiveram um sonho Isso Um abraço aqui também Pastor Prado Um beijo Pastorzão Aqui O pessoal está entrando Vânia Pereira Um abraço Deus abençoe Seja bem-vinda É Tony Silva Cantando o louvor Onde está o fogo Onde está o fogo O Espírito procura Isso aí Fogo na live Muito bem Então vamos lá Pessoal No texto em Gênesis No capítulo 41 Lá no versículo 1 Fala sobre O faraó Que teve um sonho O faraó teve um sonho E nesse sonho Ele entrou em desespero Porque não tinha Quem interpretasse O sonho dele E quando o faraó Ele conta O sonho Que ele teve O copeiro Que tinha ficado Preso Há dois anos antes Na prisão Onde José José o libertador José Estava aprisionado Injustamente Tinha revelado O sonho Do copeiro E do padeiro Ou seja Nós encontramos aí Quatro personagens Que sonhavam No texto 3 Mais um personagem Que revelou o sonho Esse personagem Também Teve um sonho Há Quase Treze anos Atrás Ou seja Quando ele teve O sonho do copeiro É a revelação Do sonho do copeiro Tinham-se passado Onze anos E depois que O copeiro Saiu da prisão E aconteceu A revelação Do sonho Na vida do copeiro Quando o faraó Sonha O copeiro Lembra Ele Eu fiz uma expressão Aqui na igreja Ele bate a mão Assim na testa Assim fala Ai meu Deus Esqueci Do servo de Deus Na prisão E ele lembra De José José Estava lá Dois anos Depois de ter Revelado O sonho Do copeiro Para ele Que tinha pedido Para ele Se lembrar dele Na prisão E o copeiro Esqueceu É a mesma coisa Que acontece Com muitas pessoas Ou muitos De vocês Ou aqueles Que vão ouvir Ou ver Essa mensagem Que pensam assim Deus se esqueceu De mim As pessoas Se esqueceram De mim Queridos A nossa confiança Está baseada Na consistência Da nossa fé Porque José Estava há 11 anos Ali quando interpretou O sonho Do copeiro E não tinha desistido Ele estava ali Sofrendo Estava aprisionado Mas ele tinha se tornado Um grande líder Dentro da prisão Ou seja Aonde Deus te colocar Mesmo passando Por dificuldade Por luta Você continua sendo Escolhido E você vai ser líder Deus te chamou Para liderar Deus te chamou Para reinar Deus te chamou Para te fazer Um cabeça Onde quer que você esteja Na situação Que você estiver Então José Naquele momento Ele tinha falado Para o copeiro Lembra de mim E o copeiro Esqueceu dele Eu quero dizer Que Deus Ele nunca vai esquecer De você Por mais que os homens Te esqueçam de você E uma hora Ou outra Deus vai trazer Deus vai trazer A revelação Na vida de pessoas Que você vai se encontrar Então presta atenção Em algo importante Quando o rei O faraó Ele tem um sonho Ele fica preocupado Porque ele não entende O sonho E ele teve Na realidade Dois sonhos Ele sonhou O primeiro sonho Que as vacas gordas E as vacas magras Elas Entravam ali Em uma Em uma Em uma disputa Porque as vacas magras Elas comiam As vacas gordas Então Houve uma disputa Ali de tempo Houve uma disputa Ali de De oportunidade Sabe amados José Foi usado por Deus Para interpretar Esse sonho do rei E quando ele Interpreta o sonho Do rei Eu fico imaginando Tudo que passou Na cabeça dele Os treze anos Que ele estava ali Dentro daquele Daquele Caos Na vida dele Daquele sofrimento Na vida dele E ele pega E olha para trás E pensa Com ele mesmo Meus irmãos Me lançaram Numa cova Só porque Eu contei Um sonho Para eles Meu pai Pensou Que eu estava Dizendo Que ele ia se Prostrar Diante de mim Que eu quisesse Ser melhor E meu pai Não acreditou Em mim Ou seja Quantas pessoas Tentaram matar O seu sonho Desacreditaram De você Eu quero dizer Para você Erguer a sua cabeça Eu quero dizer Para você Acreditar No sonho Que Deus te deu Quando você Começou a caminhar Com ele Que Deus Ele nunca Vai voltar Atrás Na sua palavra Deus nunca Vai abandonar Um escolhido dele Uma escolhida Você é um escolhido Uma escolhida De Deus Então naquele momento Que Deus Estava usando José Para revelar o sonho Eu fico imaginando Ele voltando Atrás E pensando Que ele tinha sido Vendido Que ele tinha sido Vendido pelos próprios Irmãos Foi vendido Como escravo Foi comprado Por Potifar Foi levado Para dentro Da casa de Potifar Se tornou Um empregado Doméstico De um homem Estranho De uma terra Estranha Servindo A preço De banana Servindo Sem ser valorizado Mas mesmo assim Ele continuou Firme Acreditando No sonho Dele Naquilo que Deus tinha falado Para ele E ele não Abaixou a cabeça Naquilo que Deus propôs Ele Mesmo dentro Da cova Mesmo sendo escravo Mesmo trabalhando Na casa de Potifar Ele fez o melhor E indo Para a cadeia Injustamente Porque a mulher De Potifar Acusou ele De ele ter Tentado Ter tido Relação com ela E ele se manteve Íntegro E não teve Todos nós conhecemos A história E ele foi acusado E justamente Foi para a prisão Não importa Quantas pessoas Estão te acusando O que as pessoas Estão falando de você O que importa É o seu caráter Diante de Deus A sua lealdade Com a palavra de Deus O seu carinho Com o Deus Que te prometeu algo Que você tem Que se manter fiel Quando você Desiste querido Passou um mês Passou um ano Passou dez anos Passou vinte anos Você desiste Você só está mostrando Para Deus Que na realidade Aquele sonho Foi um ano Não foi um sonho De Deus Para a sua vida Foi um sonho Seu para a sua vida Os sonhos de Deus Você aguenta Porque você acredita E quando você acredita Nos sonhos de Deus Para a sua vida Não importa a dificuldade Não importa o problema Não importa nada Meu irmão Você continua acreditando Que o Deus Que te falou É o Deus Que vai concretizar Esse é o que serve A Deus verdadeiramente Então eu fico imaginando Na hora que ele está Revelando o sonho Falando Essas sete vacas gordas São sete anos de bênção De prover E as sete vagas magras São sete anos de dificuldade Olha eu vou falar para vocês Amados Na vida de todo mundo Tem dias de grande abundância E dias de dificuldade Você só vai provar Quem você é Nos dias das dificuldades Nos dias das dificuldades Você vai dizer Que tipo de pessoa você é Porque José Provou para Deus Quem ele era No dia da dificuldade E no dia da dificuldade Deus está vendo Que aquele que é fiel No pouco Ele coloca no muito E foi por isso Que Deus colocou José ali Como o governador De todo o Egito Que faraó Deu até o anel Para ele Falou Olha esse anel Agora É o anel do poder E faraó Colocou O anel Do dedo dele É como Deus Quer fazer Com a sua vida Deus pode usar O ímpio Para te abençoar Deus pode usar Aquele patrão seu Para te colocar Como gerente Na sua empresa Deus pode usar Aquele homem Que você está negociando Para te fazer Uma proposta Irrecusável Porque aquela proposta Foi Deus Que preparou para você Naquilo que você For fazer Faça o seu melhor Se dedique o melhor Naquilo que você é Se dedique o melhor Naquilo que você faz Não faça nada Relaxadamente Não faça nada Pela metade Não coloque Prazo de validade Naquilo que você Vai fazer José não sabia Que aquilo ia acontecer Na vida dele Naquele momento Mas eu fico imaginando Ele estava diante De uma autoridade Diante de uma autoridade De um rei E ele não perdeu A oportunidade De ser usado Por Deus Quantas pessoas Têm vergonha De falar para o seu patrão Quantas pessoas Têm vergonha De falar para as pessoas Que aparentemente São pessoas Com mais capacitação Do que você Não importa Sua formação Acadêmica Não importa Seu grau De escolaridade Não importa Meu irmão O quanto você Estudou a palavra De Deus O que me importa É o quanto você É sensível Ao Espírito Santo E o quanto você Teme a Ele E o quanto você Quer fazer a vontade Dele Porque quando você Quer fazer a vontade De Deus Deus começa a usar A sabedoria Dele em você José Ele começou A ser usado Por Deus E teve revelações De sonhos Ele revelou O sonho Do copeiro Ele revelou O sonho Do padeiro Ele revelou O sonho Do faraó Mas ele não conseguiu Revelar o sonho Dele Ele não revelou O sonho Dele Sabe por quê? Porque o maior Benção que Deus Dá para nós A maior Dádiva de Deus Para nós É o amor E José E José Quando contou O sonho Para os irmãos Ele estava Contando o sonho Esperando Que alguém ali Fosse usado Por Deus Para revelar O sonho Dele Mas os irmãos Quando entenderam O sonho Dele Encheram o coração De ira De mágoa De rancor E depois De si mesmo Os irmãos Tiveram Que comer Na mesa A qual José Era governador Do Egito E ele não Recusou Dar o alimento Ele colocou Os irmãos Chorou E falou Eu sou José Aquele que vocês Lançaram Na cova Amados A maior revelação Dessa palavra Para vocês Hoje é Faça tudo Por pessoas Não faça nada Por coisas Não invista O seu dinheiro Em coisas Invista o seu dinheiro Em almas Em vidas Invista o seu dinheiro Em se dedicar Se a fazer a obra De Deus Porque aí sim Eu te garanto Que você vai viver Os melhores dias Da sua vida E eu duvido Qualquer um Tentar Apagar Ou atrapalhar Ou matar Os projetos De Deus Na sua vida Porque vai demorar Pode demorar O que for Não interessa Deus vai cumprir A palavra dele E você vai conquistar Coisas impossíveis Aos seus olhos Porque aquilo Que seus olhos Não ouviram Aquilo que seus olhos Não viram Que seus ouvidos Não ouviram Que tampouco Subiu ao coração Do homem Aquilo que Deus Tem preparado Para aqueles que eu amo É infinitamente mais E Deus tem preparado Isso para você Então Quero deixar Essa mensagem Rápida No seu coração De tudo O que Deus Te falou lá Naquele tempo Pode ser sido Há um ano atrás Há dez anos atrás Há cem anos atrás Não me interessa O tempo Deus é eterno O tempo é de Deus Para a sua vida E esse tempo chegou E eu creio Que esse tempo É agora Que a revelação Dessa palavra Para saber Os seus ouvidos Os seus olhos E você vem experimentar As mais ricas bênçãos Do Senhor Para a sua vida Eu amo vocês Pessoal Um beijo no coração Muita gente aqui Comentando Ana Cristina Um beijo No seu coração Deus te abençoe E olha Elaine Alves Que Deus te abençoe Tenho certeza Que Deus vai concretizar Os projetos dele Para a sua vida Pode ter certeza Disso Tá bom Que Deus abençoe A Cristiane Assis Aqui Agindo Deus Quem impedirá É isso mesmo Se Deus age Na vida do homem Não há circunstâncias Não desista Não abandone Continuem firme Acreditando na promessa Deus é Deus E quando Deus fala Tá falado Não importa o tempo Deus vai realizar Em nome de Jesus Cristo Tá bom Um beijo no coração De todos vocês Alice Moreton Boa noite Um beijo No seu coração também Muitas outras pessoas Aqui comentando Tá bom pessoal Que Deus abençoe Infinitamente aí Compartilhem Divulguem esse vídeo Olha Passem aí Para o maior número De quantidade Vocês têm a minha autorização Para divulgar esse vídeo aí Para todos os seus contatos E falar com todo amor Com todo carinho Que Jesus Cristo Nosso Salvador Ele ama cada um Ele tem um plano Não importa Se você é da igreja A, B, C ou D O que importa É que você tem que estar Na palavra de Cristo Jesus Nosso Rei E também Firmado sobre a rocha Que é Estar com ele Para que no grande dia Ele venha te buscar Tá bom Um beijo Amo vocês Amo todas as igrejas De Cristo Jesus No Brasil e no mundo Nós estamos firmados Na rocha Um beijo no seu coração E até mais Até a próxima Amo todas as igrejas 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 Amo todas as igrejas